Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Bom, eu estou aqui para dar um esclarecimento mais profundo a todos vocês quanto ao término de nosso trabalho de São Tomé das Letras. Veja bem, nosso projeto não mudou em nada, absolutamente em nada. Só uma mudança de local. Todas as nossas teorias antigas, todas as nossas ideias filosóficas, nós estamos em um ashram aqui na cidade de Limeira, na zona rural, um lugar lindo, maravilhoso também. E a ideia, com o tempo, é ampliar ainda mais tudo. Nós estávamos divididos e essa divisão nos tornava impossível administrar os dois espaços com eficiência. Então, para que o nosso público pudesse ser recebido com conforto, com bastante equilíbrio e tudo mais, nós optamos então em vender o espaço de São Tomé e esse dinheiro arrecadado nessa venda, nós vamos todos investir aqui em nosso espaço, na construção de mais alojamentos e deixar o espaço extremamente harmônico. O local não tem nada a ver. Tem pessoas que nos perguntam, mas Laércio, quer dizer que o apocalipse... Opa, apocalipse, né? Eu sempre falei para todos vocês que a verdadeira transformação é interna, não é externa. Ah, Laércio, e a guerra nuclear? Nós sempre corremos o risco de uma guerra nuclear. Embora eu tenha falado ultimamente para vocês que os extraterrestres, na década de 60, eles investiram com tudo para abortar esse apocalipse, para abortar essa guerra nuclear junto aos governos americanos. Mas vocês podem notar que isso não impediu que o arsenal nuclear continuasse existindo, que os americanos continuasse aperfeiçoando, que a Rússia continuasse aperfeiçoando o seu arsenal nuclear. Então, o mundo não está desarmado nuclearmente. E essa questão da data limite de Chico Xavier, que nós estamos nos aproximando, o próprio Chico Xavier nos coloca o seguinte, a partir de 69, foi dado 50 anos de moratória para a humanidade. Mas nesses 50 anos, nós não poderíamos entrar no holocausto nuclear. Nós não poderíamos utilizar armas de destruição em massa. Então, toda profecia, ela é um alerta para a humanidade. Não é uma questão de isso vai acontecer. Está em nossas mãos, sempre esteve em nossas mãos. Então, nós corremos muito risco, sim, de enfrentar o holocausto nuclear. E até hoje, nós não estamos livres das armas nucleares. Vai o conflito no Oriente Médio, o conflito com o Irã, essa corrida armamentista, os coreanos na corrida armamentista. Tudo são possibilidades. É óbvio que nós estamos trabalhando intensamente para que isso não aconteça. Eu sempre falei para as pessoas do plano A e do plano B. O que é o plano A? O plano A, se não acontecer nada, eu continuo a minha jornada, a minha vida, harmonicamente. E o plano B é o chamado plano de emergência. Se começar a convergir alguma coisa diferente no mundo, eu já tenho preparado uma saída, eu já tenho preparado uma condição de sobrevivência numa questão mais complexa para a humanidade. Então, todo o nosso processo filosófico, toda a nossa luta do Tai Chi, todo o nosso processo de meditação, todo o nosso processo da horta continua aqui em Limeira profundamente. Vocês viram as fotos, os cursos de Tai Chi que nós estamos dando anualmente, o trabalho que nós executamos aos finais de semana aqui. O espaço de Limeira é um espaço que está localizado muito mais próximo de São Paulo, dos grandes centros. É muito mais fácil as pessoas virem para cá, chegarem aqui. São Tomé, é claro, é um lugar muito bonito. É muito bonito. Mas nós não estávamos mais em condições estruturais de manter aquele espaço. Então, por isso, nós só optamos pela mudança. E à medida que o tempo for passando, nossa intenção é ampliar ainda mais o nosso espaço aqui em Limeira, fazer uma rede de chalés, para nós abrigarmos mais as pessoas aqui, para as pessoas passarem mais tempo convivendo com a gente num processo de treinamento interior, num processo de acordar espiritual. Isso é o mais importante. E, claro, a partir do dia 20, muita coisa vai mudar na vida. Uma energia vai mudar. Uma nova energia vai entrar. Não espere que no dia 20 já vai ter o apocalipse, já vai acontecer. Esse é um erro que as pessoas cometem. Achando que a data fatídica, não é assim que funcionam as coisas no plano espiritual. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter calma. E a coisa mais importante é fazer sempre um trabalho interior. Nunca espere uma mudança externa para você mudar a sua vida. Você pode mudar a sua vida a qualquer momento que você quiser. O edifício é interno. O trabalho espiritual é interno. Dá-lhe aqui para mim, Ju. Faz, por favor. Olha, pode um negócio desse? Vocês não têm noção do que está acontecendo aqui. Traz ele aqui. Ele está com a barriga para o alto e virada aqui, todo amoroso, querendo aparecer também. É, nossa menina, molusso. Então é isso, pessoal. Eu conto com a presença de todos vocês aqui em nosso espaço. Que vocês continuem acreditando no nosso trabalho. E que com todo carinho a gente recebe vocês aqui em nosso espaço para essa vivência espiritual que continua. E a cada dia que passa, todos nós aprendemos algo novo. Todos nós renovamos. E nós não temos apego às coisas materiais, não, tá? Claro, a gente trabalhou bastante lá em São Tomé. A gente deu uma puta energia, tá? Eu trabalhei pra caramba naquele espaço. Muita gente trabalhou. Muitos amigos ajudaram. Agora nós continuamos. Eu trabalho aqui. Vocês não têm noção quantos espaços eu já mudei. Eu já tinha espaço em Campinas. Fui para São Paulo. Eu já fiz mudanças estruturais na minha vida. E mudar sempre é muito bom, né? A base do pensamento taoísta. Mutação, transformação para o crescimento, para o aperfeiçoamento de nosso ser, de nossa alma, de nosso espírito. Ok? Então é isso. Maiores dúvidas, entra em contato com a gente, tá? Ok? E quem desejar ficar com aquele espaço maravilhoso lá em São Tomé das Letras, né? Entra em contato conosco. Eu tenho certeza que você vai adquirir um lugar com uma energia maravilhosa, um lugar belíssimo para você fazer o seu trabalho e a sua morada espiritual também. Ok? Namastê. Muita paz a todos.